Olha pessoal, eu vim aqui perguntar ao presidente se ele está realmente me fritando, porque eu estou lendo isso numa imprensa que eu não acredito mais, mas de qualquer forma, que ele me dissesse pessoalmente, está me fritando presidente? Regina, toda semana tem um ou dois ministros que segundo a mídia estão sendo fritados. O objetivo é sempre destabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir, jamais vai fritar você. Não, e olha gente, deixa eu contar, eu acabo de ganhar um presente que é o sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro, um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo e é um museu de toda a filmografia brasileira, ficar ali secretariando o governo dentro da cultura na Cinemateca. Pode ser um presente melhor que esse? Obrigada, presidente. Pode ter certeza de uma coisa, eu acho que você quer ajudar o Brasil. Sim. E o que eu mais quero é o seu bem, pelo seu passado, por aquilo que se representa para todos nós. Ir para a Cinemateca, do lado do seu apartamento, ali em São Paulo, você vai ser feliz e produzir muito mais. Eu fico muito feliz com isso. Chateado porque você se afasta um pouco do convívio nosso em Brasília, o que é difícil para você também. Minha família está querendo a minha proximidade, eu estou sentindo muita falta dos meus netos, dos meus filhos, a minha família, que é uma coisa a qual eu sempre fui muito ligada. Então, é um presente duplo, é a Cinemateca e é também eu estar próxima da minha família, que é uma coisa que eu estou desejando muito. Você vai ter um companhia comigo, toda vez que for a São Paulo você me acompanha. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Valeu, sim, obrigada.